Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos nessa segunda-feira com mais um Dúvidas de Fertilidade. E a dúvida de hoje que respondo é, por que eu insisto em pedir espermogramas feitos no laboratório de fertilidade? Ou seja, um espermograma feito no laboratório especializado, inclusive são mulheres que fizeram tratamentos em outros centros de reprodução, tratamentos que não deram certo. Ele diz, olha doutor, eu já fiz com esse espermograma, esse espermograma me mostra um espermograma feito no laboratório que não é um laboratório especializado. E o que acontece com os exames que não são de laboratório especializado? Muitas vezes esses espermogramas são feitos por máquinas. Então é um aparelho que você coloca a amostra e ele vai ter já as características, como se fosse um exame de sangue, igual no espermograma. Então, esses espermogramas que são chamados de automatizados, e vocês vão ler lá no laudo que diz sistema X automatizado, por exemplo. Então, esses espermogramas não são tão detalhados. Os espermogramas que são feitos no laboratório de fertilidade, eles são feitos por um biólogo, e esse biólogo, ele é especializado na técnica. Em nosso laboratório, que eu utilizo a Androfert como laboratório, é um laboratório especializado na área masculina. Em São Paulo, eu uso a AndroScience. São laboratórios que têm um treinamento e um controle de qualidade, e os biólogos, eles passam por treinamentos específicos, e eles vão ter controle de qualidade de como eles fazem e como eles classificam os espermogramas. Tudo isso veio a quê? Veio porque hoje eu recebi a visita de uma paciente, que ela me trouxe um espermograma. Um espermograma que eu pedi, e ela leva mais de 10 anos tentando engravidar. Mais de 10 anos tentando engravidar, sem um diagnóstico, tendo feito 3 laparoscopias, 2 esterossalpingografias, aquelas que são para ver as trompas, para ver como estão, aquela que dói pouquíssimo, ela fez duas, e ela lembra dessas duas bastante, e fez também duas inseminações. Tudo isso mais ou menos num período de 10 anos. Fora ter tentado tudo isso, a parte psicológica dela ficou aguardando durante 10 anos esse resultado. Chegou hoje, depois de 10 anos, já tínhamos conversado bastante, mas não tínhamos uma causa suposta desse diagnóstico. Então, ela estava tentando e continuava e com esperanças. Mas, bom, chegamos hoje, depois já era o retorno da primeira consulta com esse resultado. Encontrei quatro pontos importantíssimos para que uma gravidez natural aconteça, dos quais, desses quatro, dois não podiam ser melhorados com o uso da técnica de inseminação. Então, não podiam ser melhorados colocando o sêmen e deixando que ele faça, concentrando o sêmen e deixando que ele faça essa fertilização de maneira natural na trompa. Por quê? Porque são umas alterações que não chegavam a ser melhoradas com essa técnica. Então, e ela me pergunta, e onde realmente eu senti um pouquinho de dor, e é por isso que eu converso hoje com vocês, e é por isso que fiz ênfase em fazer um vídeo ao vivo para vocês compartilharem, porque acho muito importante isso. Ela me perguntou, totalmente desorientada, doutor, então, será que esses pontos têm relação com todo esse tempo que eu estou tentando e não engravido? E realmente sim. E ninguém vai devolver para ela todos esses dez anos, ninguém vai conseguir que a taxa de gravidez que ela tinha há cinco anos, há três anos, há oito ou há dez anos atrás, ela consiga ter hoje. Claro que sim, graças a Deus, nós vamos conseguir ajudar ela, conseguimos melhorar, conseguimos suprir essa deficiência no fator masculino, para dar chances para ela engravidar. Mas o tempo não volta para trás. Então, é por isso que muitas vezes eu faço ênfase em pedir um novo espermograma, por mais que eu tenha um espermograma de um laboratório, com uma técnica automatizada, ou que eu já fui numa universidade, não necessariamente são espermogramas feitos com todo o detalhe que é necessário. Então, hoje, consigo ajudar ela, mas sim, hoje eu consegui falar para ela, esses são pontos que provavelmente interferiram durante todos esses dez anos, e pelos quais vocês não conseguiram engravidar. graças a Deus, vamos poder ajudar, graças a Deus, mas eu teria gostado de que ela soubesse disto, talvez, cinco anos antes. Talvez, dez anos atrás, não tínhamos nem a capacidade de falar para ela, olha, é isto, mas hoje conseguimos. Três anos, cinco anos atrás, provavelmente sim. Então, é importante investir na avaliação do fator masculino. Tem algumas pacientes, muitas que estão aí também no Facebook, que às vezes ela me questiona, mas doutor, vale a pena investir nisto? E muitas das minhas pacientes, elas não vão ter muitos óvulos. Por quê? Porque temos muitas pacientes com o que se chama falência ovariana prematura, ou baixa reserva ovariana, e elas vão ter um, dois, três óvulos. E estes um, dois, três óvulos, eu preciso que o espermatozoide esteja muito bom. E é por isto o meu ênfase na avaliação masculina. Então, como mensagem de hoje para vocês, é, quando vocês estão fazendo uma avaliação, se não encontram uma causa, ou se fizeram um tratamento e ele não foi avaliado de maneira detalhada, ou se vocês percebem o presente de que está pouca avaliação do fator masculino foi pouca, às vezes vale a pena procurar um centro especializado, vale a pena procurar um especialista que avalie essa parte com um pouco mais de detalhe. Infelizmente vai ter lugares onde nós não temos este conhecimento. Essa paciente há 10 anos atrás não tinha, não tínhamos o Facebook com tanta informação, como hoje estamos tentando compartilhar. Então, compartilhem, isto vai ajudar a quem está começando principalmente, ou a quem fez tratamento e às vezes não temos algumas respostas. Em outro momento vamos conversar a respeito de outros temas, e vou ver agora umas perguntas. Um abraço para vocês, para quem não está aí, para quem acabou de entrar, vejo que tem muita gente hoje, segunda-feira. Eu sou o Dr. Júlio Vogetti, especializado, ginecologista especializado em fertilidade. Vamos ver algumas das perguntas que temos aqui. Hoje era só dúvidas de fertilidade, mas vamos lá. Um abraço, Nádia, que está desde Valência, Espanha. Um abraço para você, Nádia, e obrigado por estar aí. Tatiana, Carla, Roberta, Ludmila, Érica, Gessiane, Caterine, Giovanna, Patrícia, Natália, muita gente, Pathy, Caterine. Eu fiz duas também, desmaiei as esterossalpingografia. Essa paciente fez duas, por quê? Porque eles pensavam que o sêmen realmente tinha capacidade de fazer. Não precisava, porque o sêmen realmente hoje tinha uma pequena deficiência. Márcia, eu vou para a minha consulta amanhã. Um abraço, Márcia, te espero. A minha primeira, ótimo, Márcia. Caterine e Esteroélica, boa noite, doutor Júlio, Joana, boa noite. Aluana, ninguém devolve o tempo passado, me arrependo muito do tempo que eu fiquei parada. Mas não tem problema, o que temos que pensar sempre é vamos pensar no futuro, vamos tentar otimizar o tempo, vamos tentar otimizar o esforço. E também vejo isso por quê? Porque, às vezes, procurar uma saída mais econômica não sempre vai nos levar ao resultado que nós esperamos. Infelizmente, eu também, às vezes, tento a saída mais econômica. Mas, às vezes, não vou conseguir a resposta que a gente precisa ter com esse tipo de exame. Caterine, já sofri três abortos, faz dois anos que eu fiz miomectomia, depois da cirurgia não engravidei mais. Caterine, três anos ou dois anos, né? Faz dois anos, precisa procurar ajuda, Caterine. Dois anos é muito e a miomectomia está muito associada com aderências, é a cirurgia da pélvica que está muito associada à infertilidade. A Carla, fiz ligadura, tenho 43 anos, posso engravidar. Carla, o tempo vai diminuindo as chances de gravidez, precisa de fertilização in vitro, mas precisa de ajuda. Urgente conversar com o teu médico, tuas possibilidades. Sim, tem chances, mas não pode esperar nem seis meses para consultar. Ieda, boa noite. Ieda, milagres. Muito feliz em ver seu cuidado com todas nós. Natália, obrigado, milagres. Natália, boa noite, doutor. Espemonando, meu marido deu o volume baixo, isso interfere? Natália, todos os detalhes interferem, sobretudo para a gravidez natural. Cristiane, meu marido tem varicoce, ele fez cirurgia, não deu certo. Hoje ele tem 5 milhões, porém a qualidade está ótima. Podemos fazer inseminação artificial? Tenho chance de conseguir, naturalmente temos 32 anos. Cristiane, existe um exame que se chama processamento. O processamento no qual nós vamos selecionar desses 5 milhões e tem que ter mais de 5 milhões progressivos. Então, todos esses 5 milhões tem que ir para frente, mas de qualquer maneira, Cristiane tem que procurar a ajuda do especialista. Posso estar me enganando, é um exame só. Não podemos concluir só com um exame. Ludmilla, doutora, a motilidade tem a ver com a qualidade dos espermatozoides? Sim. Quero dizer, os que são lentos também são ruins? Não. Meu marido não tem nenhum rápido? Não. Hoje já não existe diferença entre gravidez com espermatozoides rápidos ou lentos. Ou vão para frente ou não vão. Não tem mais isto de dividir entre rápidos ou lentos, por mais que os laudos continuem saindo assim. Tenho trompa direita obstruída? Isso interfere muito? Hoje à noite eu coloco um vídeo a respeito de gravidez depois de gestação ectópica. Então siga nosso canal, Pathy, que vai ter um vídeo a respeito disto. Gravidez ectópica ou obstrução de uma trompa funciona da mesma maneira. Ana Paula, boa noite. Juliana, um abraço. Carol, boa tarde, doutor. Com tantas perguntas isso não vai terminar jamais. Boa tarde, doutor. Descobri essa semana que meu marido tem pouquíssimos espermatozoides, que 84% dos poucos que ele tem são imóveis. Será que na fertilização em vidro tem as chances? Sim, com os espermatozoides dele é o melhor doador. Os espermatozoides dele, Carol, conseguimos hoje gravidez em homens que não têm espermatozoides no ejaculado. Então ele faz o ejaculado, tem zero. Conseguimos esses espermatozoides diretamente do testículo, tendo espermatozoides vivos. Conseguimos dar chance de gravidez. Meu marido já é pai, mas tem espermas lentos. Quais as chances com a FIV? Eu tenho consílio de meus 38 anos e antemuneriano 1.25. Se ele tem espermatozoides e EDA, as chances são iguais às do que um marido que tem espermatozoides móveis e rápidos. Então não tem problema, se eles estão mais lentos, a FIV consegue fazer que eles fertilizem. A taxa vai depender principalmente da idade. Meu marido tem só 18% progressivo linear de 5 milhões só. E pouco, provavelmente vai precisar de bastante ajuda. Mas, conclusões, por favor. Não posso dar conclusões para vocês. Estou recebendo muitos e-mails nos quais querem que eu dê um diagnóstico. A ideia desses bate-papos, dessas dúvidas de fertilidade, é para dar informação para vocês, mas eu não consigo dar um diagnóstico. Por quê? Porque é antiético e outra coisa. Não conheço todos os detalhes. Só com um exame não consigo dar para vocês todas as respostas. Se temos menos de 5 milhões de espermatozoides progressivos, vamos precisar de fertilização in vitro para engravidar. E graças a Deus que hoje é possível e existe essa possibilidade. 29, meu marido 33, Márcia 36, é bom, ótimo. Fiz uma histerosalpingografia em 2013, não deu nada, estava tudo certo. Meu médico me passou em Dux, mas não consegui no final do ano passado. Passei em uma clínica de reprodução humana. Ele falou que talvez eu estivesse endo, mas ele fez a vida e não tinha. Logo depois fiz uma nova histero e tratou a obstrução na trompa. Isso é normal. Um pouco complexo, Pathy, não sei exatamente. Às vezes a obstrução das trompas pode ser temporária ou pode ser do exame. Deveria avaliar isso em detalhe. Márcia 90, salvou 77. 90, 77. Teresinha, oi, boa noite, espermatozoides do meu marido é parado. O que devo fazer? Consultar o especialista, por favor. Nath Deliposte entrou. Um abraço, Nath. Ludmila. Doutor, o espermatozoide lento tem a qualidade ruim também? Não, como respondi antes. Tanto os lentos como os rápidos. Se eles são progressivos, eles são bons. Carol, muito obrigada pela atenção, querido. Um abraço, Carol. E muito obrigado para você. Meu marido tem 27 anos. Um abraço, Márcia. Marido novo. Carla Alcântara. Caroline. Doutor, a acupuntura pode ajudar na FIVI. Adoro a acupuntura. Gosto muito do cuidado geral das pacientes. Inclusive, estamos pensando num projeto de cada vez estar atendendo uma parte mais, diríamos, abraçando um pouco mais o geral das pacientes. O que quer dizer isto? O bem-estar psicológico, o cuidar da fertilidade, mas incluir a acupuntura, incluir sempre consultas com a psicóloga, receber vocês de uma maneira melhor ainda. Por quê? Acontece que esse caminho da fertilidade, ele não necessariamente é um único tratamento. Temos muitas pacientes que só com cuidados gerais, só com emagrecimento e acompanhamento do ciclo ovulatório e depois, se já começaram a ovular e estão tranquilas, só relações programadas ou relações em casa conseguimos gravidez. E aquelas que precisam de tratamentos com fertilização in vitro, nós já fazemos tratamentos menos agressivos para que sejam mais tranquilos, para ser menos agressivos e que a paciente consiga fazer o tratamento mais tranquilo e melhor. Por quê? Não sempre vamos ter sucesso na primeira vez. A maioria das vezes, infelizmente, vamos precisar de duas ou três vezes. E se você está num lugar onde está bem cuidada psicologicamente, está bem cuidada do ponto de vista masculino e feminino, e temos acupuntura, temos psicóloga, você tem muitas maiores chances de ter uma confiança de que você está no caminho certo, nós termos confiança de que estamos cuidando de todos os detalhes e você se sentindo melhor vai conseguir melhor passar durante esse período e chegar realmente a ter um resultado positivo. E mando um abraço para todos vocês, tenham uma ótima, ótima semana. Lembrem que a maioria dessas perguntas são para que vocês compartilhem, porque muita gente que está tentando, às vezes não comenta com todo mundo. Então, vamos compartilhar, vamos dar os likes e vamos ajudar mais gente, que é esse o objetivo desses bate-papos. Um abraço para todos vocês e participem sempre desses dúvidas de fertilidades. Quarta-feira vou falar de novo com vocês. Até mais, tchau, tchau.